O ramo não pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira, assim também vós não podeis tão pouco dar fruto se não permanecer em mim. Eu sou a videira, vós os ramos, quem permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto, por quem sem mim nada podeis fazer. Jesus, estou aqui, Jesus, o que esperas de mim? Minhas mãos estão vazias, que posso oferecer-te. Só sei que quero ser diferente. Jesus, estou aqui. Jesus, o que esperas de mim? Meus olhos temem olhar-te. Quisera poder contemplar-te, amar como tu amas. Sentir como tu sentes Olhar através de teus olhos Jesus, Jesus, contigo o caminho é difícil. Me exige, abre novo horizonte E na solidão da noite Jesus, não, não posso abandonar-te. Jesus, em mim, Jesus, em mim penetrastes Me habitastes Me habitastes Triunfastes E agora vives em mim Sentir Amar como tu amas Sentir como tu sentes Olhar 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 Através de teus olhos Olhar Jesus 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 A Jesus овой A B A A A A A A A CIDADE NO BRASIL